Olha, o assunto do Bom Dia Trabalhador foi a mobilização dos moradores dos bairros Serrano, Jardim Iracema, Jardim Eldorado e Adorado. O pessoal está insatisfeito também com o transporte urbano. Ficam mais de 40 minutos na parada esperando ônibus. Isso gerou protesto desde as 5h30 da manhã até as 8h da manhã desta segunda-feira. A Visat, por sua vez, diz que está trabalhando, a Secretaria de Transporte também, monitorando para melhorar a qualidade do transporte urbano em Caxias do Sul. A verdade é que o povo está cansado, né, gente? Tu trabalha o dia todo, aí tu fica mais uma hora na parada, ou tu sai de casa para trabalhar, já sai empilhado nos ônibus. Alguma coisa tem que ser feita, né, gente? Tem que melhorar a qualidade do transporte urbano em Caxias do Sul. O prefeito Alceu Barbosa Velho disse que uma das prioridades dele era a mobilidade. Então está na hora de começar a fazer acontecer. Amanhã vai estar no Bom Dia Trabalhador o senhor Carlos Andrade, que é o diretor de trânsito da Visat. Certamente ele vai explicar o que está acontecendo com o transporte urbano de Caxias do Sul. Tchau. Obrigado.